Estou começando com o Gedir, um dos sócios proprietários do Consutec. Está participando da confraternização, comemoração aos 10 anos do Jornal Integração. É um mensagem que você deixa aí para o jornal, para os leitores também. Neste dia nós queremos agradecer ao Mário Vicente, proprietário do Jornal Integração, pelos seus 10 anos de história em Cafelândia. Sempre atuante, imparcial, com muita transparência. Sempre atuante em Cafelândia e em toda a região, trazendo todas as notícias de interesse de toda a população. E nós do escritório Consutec, falando em nome dos meus sócios, inclusive eu, o Joy Dir, o meu sócio é o Dilson Favre e o Claudinei Favre, queremos então nessa oportunidade agradecer e parabenizar o Jornal Integração, em nome da pessoa do Mário e toda a sua equipe, por esses 10 anos de história em Cafelândia e que continue trabalhando sempre com esse ritmo, empolgante e sempre trazendo a realidade, os acontecimentos da nossa região aí para o município. Parabéns ao Mário e toda a equipe do Integração e queremos aqui dizer que sempre seremos parceiros no que precisar para que tenhamos aí uma boa parceria pela frente. Então, nosso muito obrigado por este convite nesta data e parabéns a todos. Vale lembrar que vocês estão junto com o Jornal desde o começo, né? São 10 anos de parceria, né? São 10 anos que estamos aí nesta parceria, sempre em conjunto aí com o Mário, inclusive é um dos nossos clientes aqui do escritório, também agradecemos por essa parceria e esperamos que ela se dê continuidade por muitos anos pela frente. Qual que é a sugestão do jogo do Brasil hoje? Eu creio que vai dar 2x1 para o Brasil para sair classificado já hoje e para ir para as oitavas de final.